E aí, meu amigo, minha amiga? No vídeo de hoje você vai se surpreender e realmente vai aprender de uma vez por todas aquele que tá te atormentando muitas vezes no colégio, vai estudar pra uma prova, etc e tal. Então, ó, nós vamos aprender rapidinho a olhar e entender a transitividade verbal. Ó, sou o professor Tiago Bonarello aqui do canal Português Fácil, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações porque isso fortalece demais. E quando você pegar o seu dedinho, deixar o seu like e se inscrever, sabe o que eu vou dizer pra você? Eu vou dizer assim, você é maravilhoso ou então maravilhosa. Bom, bora lá então pra transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? Bom, transitividade verbal, tá aparecendo aqui na tela pra você uma definiçãozinha, é nada mais, nada menos, quando nós analisamos se esse verbo, ele pede um complemento ou não. Nem sempre esses verbos, nós chamamos de verbos significativos, eles vão ter o sentido completo. Então, como assim? Em algumas vezes, eles vão pedir um complemento, tá? E aí, nós dividimos os verbos de duas formas, basicamente, que eu vou colocar pra vocês. Verbos transitivos e verbos intransitivos. Bom, o intransitivo, ele não precisa de complemento nenhum. Então, grave isso. Intransitivo, tá? Ele não precisa de complemento, tá? Ele vai sozinho, ele é a teca na teca. Intransitivo, tá? Ele é só ele e nada mais, não precisa de ninguém. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade? E o transitivo vai precisar de um complemento. Vamos começar, então, analisando alguns exemplos de verbos intransitivos. Ou seja, tá, ó, não tá nem aí pra ninguém, tá? É só ele, só ele. Dane-se todo o resto. Minha sobrinha nasceu. Opa! Qual é o verbo? Nasceu. Agora, minha sobrinha nasceu. Quem nasce, nasce. É isso, você pergunta. Ó, 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 o eco. Ô, verbo, ô, verbo, ô, verbo, ô, quem nasceu? Minha sobrinha. Ou seja, minha sobrinha é um sujeito simples ali. Agora, eu preciso de um complemento? Não. Quem nasce, nasce. Minha sobrinha nasceu. Acabou, ele não precisa de um complemento ali pro verbo nascer. Beleza? Mais um exemplo pra você. Meu bisavô morreu. Opa, qual é o verbo? Morreu. Precisa de complemento? Quem morre, morre. Quem morre, morre. Uai. Não precisa de complemento. Ô, 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 você vai ficar com isso aqui na cabeça. Na sua prova, você vai perguntar. Ô, verbo, ô, 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 quem morreu? Meu bisavô, sujeito, simples também. Verbo intransitivo. Por quê? Verbo intransitivo, não precisa de complemento. Eu tô colocando aí VI pra vocês, né? Eu não, é o senhor editor, tá? O senhor editor tá colocando VI pra vocês, que significa verbo intransitivo. Beleza? Agora, atenção, os dois outros exemplos que eu dei, a oraçãozinha ali, ele terminava direto no verbo. Aí, entre aspas, parece fácil. Aí, o que acaba lascando os alunos é que quando eles olham exercícios desse tipo aqui, ó. Por exemplo, João caiu na calçada. João caiu na calçada. Qual é o verbo? Caiu. Ô, ô, verbo. Ô, verbo. Pô, quem caiu na calçada? João. Sujeito simples. O verbo caiu. Quem cai, cai. Quem cai, cai. Ah, não, professor. Caiu na calçada. Mas perceba, quando tiver essa ideia de onde, onde ele caiu, não é um complemento, tá? Do verbo, nesse caso, não vai ser analisado como um complemento do verbo. Isso aí, bom, outra coisa que a gente vai estudar que tem a ver com lugar, que é uma adjunta de verbal, lugar, etc, etc, tá? Mas não é ali, não tem relação com essa transitividade verbal, com necessitar de um complemento, que depois nós vamos chamar esse complemento ali de objeto direto, indireto. Então, não é, tá? Deu essa ideia de lugar ali? Opa, opa, ideia de lugar não tem a ver com esse complemento de verbo, ou seja, a ideia de lugar não vai ter a ver com objeto direto ou indireto, beleza? Então, João caiu. Quem cai, cai. Quem cai, cai. Beleza? Outra ideia, o bebê chorou a noite toda. Qual é o verbo? Chorou, beleza? Quem chorou a noite toda? O bebê. Agora, ó, chorou, quem chora, chora. Quem chora, chora. Quem chora, chora. A noite toda, esse é a noite toda, tem a ver com lugar? Não, mas tem a ver com o tempo. Chorou quando? A noite toda, então, tempo, lugar. Não é o complemento ali que eu vou chamar de objeto direto ou indireto, que tem a ver com a transitividade verbal que nós estamos estudando. Então, ideia de tempo, ideia de lugar, não é. Não é esse complemento da transitividade verbal. Fechou? Então, não considera nem objeto direto nem indireto. Ou seja, chorou é verbo intransitivo. Agora, vamos estudar os verbos transitivos e eu vou colocar aqui pra vocês. São dois estilos. Verbos transitivos, ou seja, aqueles que vão precisar de complemento, diferente dos outros lá. Então, os verbos transitivos precisam de complemento. E nós temos dois tipos. Os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos, tá? O que tem a ver, professor? O que tem a ver? Ou seja, os dois vão precisar de algum complemento. Porém, quando for transitivo direto, eu tenho o verbo e eu vou diretamente pro complemento. Quando for transitivo indireto, eu tenho o verbo e eu vou indiretamente para o complemento. Ou seja, vai precisar enfiar aqui no meio, olha, maravilha, vai precisar, ali no meio, uma preposição. Então, o verbo transitivo sempre precisa de complemento, beleza? Mas o direto, ele vai direto pro complemento. O indireto, ele, an, coloca a preposição no meio, beleza? Vamos lá ver os exemplos, então? Eu comprei um carro novo. Ai, que delícia. Eu comprei um carro novo. Quem comprei? Eu. Eu, sujeito, né? Eu comprei verbo. Será que é transitivo direto ou indireto? Eu comprei. Quem compra, compra. Quem compra, compra, Dani? Não. Quem compra, compra algo. Quem compra, compra alguma coisa. Diferente, quem morre, morre. Mas quem morre, morre, tá? Então, eu comprei um carro novo. Então, eu comprei o quê? Eu comprei o quê? Um carro novo. Então, esse um carro novo é o que nós vamos chamar de objeto direto. Por quê? Porque ele é o complemento do verbo transitivo direto. Ou seja, o comprei é um verbo transitivo direto. Por que transitivo? Porque ele precisa de um complemento. Por que direto? Porque não tem nenhuma preposição. Comprei o quê? Comprei algo. Ah, professor, e como que vai ser o verbo transitivo indireto? Vou te mostrar. Por exemplo, ó. Rafaela gosta de ouvir música. Rafaela gosta de ouvir música. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, não é diferente lá do que eu disse na outra parte, né? Comprei o quê? Comprei algo. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, Rafaela é o sujeito. Gosta é o verbo transitivo, porque precisa de um complemento, mas é transitivo indireto. Por que que é indireto? Porque tem a preposiçãozinha ali, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? E aí, o de ouvir música é esse complemento que nós chamamos de objeto indireto. Nós concordamos com o seu comportamento. Nós concordamos com o seu comportamento. Beleza? Vamos lá. Verbo. Fiquei meio... Qual é o verbo? Concordamos. Beleza. Qual é o sujeito? Quem... Nossa, quem corcunda. Quem concordamos? Nós. Nós é o sujeito. Agora, vamos lá. É verbo transitivo direto ou indireto? Nós concordamos. Acabou? Não. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem concorda, concorda alguma coisa? Não. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto ou indireto? É um verbo transitivo indireto. Indireto. Por quê? Tá? Porque ele precisa da preposição. Então, nós concordamos com alguma coisa. Tá? Então, o com é a preposição. E esse seu posicionamento, concordamos com o seu posicionamento, é um objeto indireto. Fechou, bisque? E o último caso aqui, presta bem atenção nesse exemplo. Ó. Entregue a encomenda ao cliente. Entregue. Tem uma ordem ali, né? Entregue. Tá? Opa, vamos lá. Quem entrega, entrega algo. Quem entrega, entrega algo. Então, precisa de um complemento. Então, coloque esse em um editor debaixo do entregue, VT. Ou seja, verbo transitivo. Agora, presta atenção. Agora, presta atenção. Presta atenção. Quem entrega, entrega algo. VT. Precisa de um complemento. Agora, qual é esse algo? A encomenda. Ah, então não tem preposição. Quem entrega, entrega algo. Então, verbo transitivo direto. Então, verbo transitivo direto. Coloque aí, senhor diretor. Agora, VTD. Por quê? Verbo transitivo direto. Quem entrega, entrega algo. Ou seja, a encomenda. Pinta em a encomenda. Agora, tem mais uma coisa. Quem entrega, entrega algo a alguém. Ou seja, quem entrega, entrega algo para alguém. Tem uma preposição aí, não tem? Quem entrega, entrega algo a alguém. Para alguém. Tá? Ou seja, esse ao cliente é um outro complemento que precisou de preposição. Ou seja, o senhor editor agora vai modificar mais ainda. Isso significa que esse verbo é as duas coisas nessa oração. Então, ele é verbo transitivo direto e também foi indireto. Ó, qual é a parte direta? Entregue, a encomenda. Direto. A quem? Para quem? Ao cliente. É a parte indireta. Ou seja, eu tenho ali no a encomenda um objeto direto, OD. E eu tenho no ao cliente um objeto indireto. Portanto, o verbo entregue, coloque aí, senhor diretor, é VTD. VTD. Fechou então, meu amigo e minha amiga? Ó, vai lá para o meu Instagram. Arroba Thiago Underline Buranelo com dois L's. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.